Mãe, obrigado pelo que fizeste a mim, quantas vezes tu ficaste sem dormir, esperando até a hora de voltar. Mãe, na verdade não sei como agradecer, pelo menos uma frase vou dizer, eu te amo, amo, amo pra valer. Mãe, não existe neste mundo nada igual, o que ter o seu farinho maternal. Eu me sinto uma criança em suas mãos. Mãe, Deus te abençoe, te dê saúde, mas em seus dias neste mundo tenha o paz. Mãe, eu te amo, para mim tu és demais. Mãe, quantas vezes a senhora ficava à noite, pela madrugada, atrás de mim, e eu neste mundo perdi, não tinha o que fazer. Eu às vezes tentava te falar, eu te amo, não conseguia, pelo fato de eu estar afastado da igreja e estar com a minha vida derrotada. Mas a senhora pela madrugada, orando, pedindo para Deus me libertar, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus ele ouviu a sua voz. E hoje estou aqui te dizendo, o quanto eu te amo, realmente eu te amo. Mãe, não existe neste mundo nada igual, o quanto eu te amo. Mãe, não existe neste mundo nada igual, o quanto eu te amo. Eu te amo, para mim tu és demais. Parabéns, irmãs. Parabéns, irmãs. É que vocês possam honrar as duas mães, porque elas que oram por nós aí de madrugada. Tem irmãs aqui que a gente nem espera que oram por nós. Por isso que nós estamos aqui hoje, né igreja de Deus. Amém. 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 Amém.